A medida provisória nunca poderia ser votada assim a toque de caixa, nunca poderia ser, porque aqui a medida provisória altera prazo e procedimentos relativos aos pedidos de renovação de concessão e permissão de serviço de radiodifusão. Os que estão interessados devem se dirigir ao órgão do poder executivo competente, muito bem, serão analisados os seus pedidos, só que mesmo as concessões e permissões vencidas também poderão regularizar suas outorgas. Vejam, senhores e senhoras, na verdade, as rádios que estão há dois anos sem funcionar poderão retomar a concessão sem processo licitatório, o que não é correto, nem pode acontecer numa concessão de serviço público. O que nós estamos assistindo aqui, na verdade, é uma movimentação em torno dessa MP que abre a seguinte discussão. Quem são os donos e os testas de ferro das emissoras de rádio e TV distribuídas por esse Brasil? A segunda questão, inseriram as rádios comunitárias aqui como o doce mel, ou seja, olha, as comunitárias também estão incluídas. E aí, na verdade, mais tarde, vai para a presidência da República e se veta essa parte e se libera, na verdade, as concessões que interessam para alterar as regras de processo de renovação de outorga do serviço de rádio e televisão estabelecidas na Lei 5.785. Por isso, nós entendemos o seguinte, a lei do serviço de acesso condicionado, discutida em 2007 e 2011, estabeleceu que nenhuma das outorgas em questão será renovada. Essa aqui é a lei anterior. O que está se fazendo aqui, na prática, é que, por meio da MP, vai se possibilitar a regularização das concessões se encontram vencidas num prazo de 90 dias, desde que o Congresso não tenha deliberado sobre a sua extinção. Vale dizer, então, que aqui está se tratando da anistia de quem perdeu o prazo para solicitar a renovação e apresentou a solicitação fora do prazo. Nós somos contra a anistia. Obrigado. Obrigado.